Quer casar? Vê, vai lá, olha menino, para isso serve namoro, vai namorando, olhando Vai na casa um dia, na casa dela um dia de manhã sem visar Quando a mãe dela falou, o que você veio fazer aqui? Você falou, uma pesquisa de campo Chama ela que eu quero ver o que vai acordar comigo todo dia, é ou não é verdade? Isso, vê se ela sabe cozinhar, ô pastor, o que é isso, mulher do século XXI não precisa cozinhar Por que o homem do século XXI não come? Eu não estou dizendo que vai precisar fazer, mas se precisar, sabe Então você olha, porque tem mulher que é tão ruim na cozinha, mas tão ruim Que vai fazer café e queimar água, é ou não é verdade? E tão ruim que é Então você examina direitinho, vai devagar querido, vai devagar Examine Outra coisa, vai namorar o rapaz, examine se ele gosta de trabalhar Hoje nós estamos vivendo uma geração de morcego Se a garotada não quer fazer nada, acorda meio dia Cansaço, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Acordar meio dia cansado, deve ter tido um pesadelo que estava trabalhando Então vê como ele trata a mãe dele, vê se ele gosta de trabalhar Se você não gostar ou que não quiser olhar isso, não fica à vontade Só não reclamar depois Entendeu? A senhora de repente quer casar com um cara que não trabalha, que não tem perspectiva nenhuma de futuro Tranquila, a senhora vai trabalhar Estuda muito Para ganhar dinheiro E de manhã cedo vai lá na cama, beija ele Amor, estou indo Ele vai falar, ô menino, vai com Deus, paga luz aí, paga luz Vou dormir mais um pouquinho Todo relacionamento traz consigo um ônus Você vai ter que pagar o preço É ou não é? É isso que você tem que entender Então, querido Ó, você que não casou Pense Água, luz, telefone, fixo, móvel, internet, TV a cabo, IPTU, IPVA, vestuário, lazer Não é para desanimar você não É só para dar uma realidade Que eu vou em casamento, que os caras falavam assim Aceita ela, na saúde, na doença Isso aí é mole Quero ver com celulite, sem celulite Com TPM, sem TPM Ele com barriga, sem barriga, com cabelo, sem cabelo É ou não é verdade? Até que a morte o separe há muito tempo E ninguém está com pressa de morrer, diga-se de passagem Então, pense direitinho Ok? Então, o salmista começa falando algo muito interessante Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos céus Do trabalho das suas mãos Isso Eu gosto disso Primeiro, ele está falando de trabalho Note que ele vai falar do casamento no terceiro versículo Os dois, primeiro, está falando só do indivíduo Porque é muito importante As meninas, às vezes, me perguntam Pastor, qual é a idade certa para namorar? Quanto mais tarde, melhor Quanto mais tarde, menino? Vai namorar Tem 13 anos Quer namorar? Quer namorar com 13 anos Pensa num troço desse Vai casar com quanto? Com 15 Intimidade é uma via de mão única Só vai, não volta Aí beija hoje, beija hoje, beija hoje Daqui um mês está cansado de beijar O hormônio não aceita Jesus O hormônio não converte Nunca vi o hormônio falando Me arrependo dos meus pecados O hormônio está ali para mexer mesmo Glória a Deus Os hormônios Louvado seja o nome do Senhor Certo? Então, quanto mais tarde Pai Vai estudar primeiro, querido E o menino, menino, menino Saiba de uma coisa Mulher é um bicho caro Então arruma dinheiro Estou falando mulher Tribufu é baratinho Estou falando uma mulher maneira Olha, na verdade Um vestido bonito Uma sandália de salto alto Para levantar a traseira Olha, na verdade Aquela coisa fantástica Um negócio sensacional Mas precisa de investir Então eu falo sempre Eu tenho dois meninos Um com 19 E o outro com 21 Há um tempo atrás O meu falou assim Meu mais novo Ele falou Pai, eu estou precisando do dinheiro Eu falei Para quê? Para comprar um presente Falei, para quem? Ele falou Para a minha namorada, pai É dia dos namorados Eu falei Mas peraí A namorada é de quem? Ele falou É minha Eu falei Então você compra Mas eu não tenho dinheiro, pai Eu falei Aí é que está em questão Você ainda não tem condições De ter namorado Você não tem dinheiro Nem para dar um presente Você quer que eu dou Para a sua namorada Eu já tenho a minha Que é a sua mãe Entendeu? Eu vou segurar a cabrita Para os outros mamar Eu, na verdade Eu já tenho a minha mãe Eu faço A CIDADE NO BRASIL